Esse é um plantão, que coisa ridícula, eu falo, esse é um plantão, powerlink bike, coisa ridícula, vamos lá, vamos conversar sobre bike, deixa eu me ajustar aqui, é, volta de San Juan, tour da Wonder, entrevista do Matias Vanderpool e TV Zanatta, TV Zanatta, o Zanatta foi convidado, calma aí, vocês não viram, olha. Exatamente, primeiro, eu acho que foi uma iniciativa fantástica da Specializer, de esse reconhecimento para um dos caras que são um dos principais caras responsáveis por promover o ciclismo competitivo no Brasil. Em relação ao evento, tá, essa cidade de São Paulo, Rachão do Milão, isso é público, notório, eu faço o possível e impossível para apoiar, o evento, ele precisa ter vários ajustes, e vocês podem ter certeza que, tanto Zanatta, como as pessoas que estão próximas, nós estamos fazendo o possível para, já é o principal evento do Brasil. E, para ele se tornar um dos principais eventos, talvez, do mundo, a gente está fazendo o possível e o impossível para que isso aconteça na próxima edição 2020. E o primeiro pequeno passo para um ser humano, e um grande passo para o esporte, foi esse convite da Specializer de levar o Zanatta até Volta a San Juan, que vai acontecer na Argentina. Então, Zanatta, desfrute, vão ter vários caras lá, eu já vou falar sobre isso, vai lá tirar fotinho com o Sagan, tirar selfie, quem sabe convidar o Peter Sagan para participar do Rachão. E o Peter Sagan acha que ia ter a vida fácil lá? Não ia ter a vida fácil, não. Então, é isso, Specializer, show de bola. Eu gostaria também de agradecer ao apoio das empresas que ajudaram, de alguma forma, o Rachão do Milão 2019, a Session, a HB, a Relax, a Click Media, que fez toda a comunicação visual e etc. Aliás, todo mundo que for, não só do meio do esporte, mas do meio da bike, que precisar de alguma produção de comunicação visual, eu estou fazendo um jabá porque eu acho realmente que o pessoal da Click Media faz um negócio muito bacana, principalmente para esporte. É isso. Volta a San Juan, que é onde o Zanatta vai estar lá. Das equipes World Tour, vai estar presente a Bora, a The Kunic, Quick Step, Movistar, UAE. Vão estar presentes vários caras, mas o Peter Sagan, Rafael Maica, o Evê Nopel, Julian Alaphilippe, o Carlos Bittencourt, Fernando Gaviria. E, meu, acontece aí do lado, na Argentina, né? Do dia 20 e pouco, enfim, dá uma checada lá no Instagram do Zanatta, que tem a data. É uma oportunidade ímpar de conseguir ver esses caras pedalando. Aliás, vai dar uma briga boa, hein? Evê Nopel e Peter Sagan. Quase que na mesma semana vai acontecer o Tour da Wonder, e daí lá na Austrália, e tem... Daí são todas as equipes. Eu estava olhando aqui o Start List, tem o Simon Yates da Mitchelton Scott, tem o Richport da Track Saga Fredo. Eu espero que o Richport consiga fazer alguma coisa. A grande curiosidade, acho que de todo mundo, é o Rohan Demis, que correu, ganhou o campeonato mundial de contra-relógio individual sem equipe. Deu aquele estresse com a Bahrein Merida. Eu vou te falar que tem mais ciclista importante na de San Juan do que no Tour da Wonder. A minha grande curiosidade em relação à equipe é a Team Iambovisma. Que, meu, os caras estão armados demais. Uma pena que o Tom Dumoulin vai estar lá, quem vai estar lá é o George Bennett. É isso. Em relação à entrevista que eu assisti do Sr. Avatar. Eu assisti a entrevista em holandês. Daqui a pouco eu estou falando holandês. De tanto que eu estou vendo as entrevistas em holandês. Primeiro, perguntaram pra ele sobre o calendário dele. Ele falou assim, eu estou muito focado no meu calendário do Cycle Cross, não dá pra pensar em muita coisa. Mas aí o cara perguntou sobre a temporada dele das provas clássicas, né? Das monumentais. E daí ele disse que ele, ano passado após a Amstel Gold, ele se sentiu bem. Então ele falou pra equipe dele que ele gostaria de fazer mais provas. Ele não sabe ainda qual ele vai fazer, mas ele gostaria muito de, além da Amstel Gold, Flash Valone, Strada Bianchi, Milan San Remo. Então, o cara, e considerando todas essas provas, tem o calendário de mountain bike. Ele falou que o foco dele é o calendário de mountain bike. A gente sabe por conta das Olimpíadas. E daí perguntaram pra ele sobre, parece que ele gostaria de perder peso pra fazer a Copa do Mundo de mountain bike. E daí ele falou que isso é complicado porque ele já tem um percentual de gordura muito baixo. O que é quase que óbvio. E que pra ele perder peso, obviamente ele teria que perder massa magra, músculo. Então tem que ver que momento que isso, que você descontensa. Em relação à temporada de mountain bike, ele falou que tá super focado na mountain bike. Porque é super importante largar na primeira fila. Deu a entender que o que ele vai fazer é fazer uma temporada mais estratégica. Se ele entrar em todas as provas clássicas de ciclismo, sair da temporada de cyclocross, chegar no mountain bike, short track, XCO, tentando ganhar tudo, tentando não, né? Ganhando tudo, ele vai se queimar, ele vai explodir o motor antes do final do ano. Então eu acho que a gente vai ver o Vanderpool tendo um comportamento, provavelmente, eu tô especulando, um pouco mais conservador, principalmente até as Olimpíadas. Então, tem o lance que ele pediu pra aumentar o número de provas, o que é surreal pela quantidade de provas que ele faz. Daí eu... ele não respondeu, mas existia uma especulação de que ele faria a volta à Espanha, que seria a primeira grande volta dele, de três semanas. E parece que o organizador... Alguém falou... ele disse que alguém falou com o organizador, e daí o organizador deu um passo pra trás. Desistiu. E ele... é isso. Ficou um negócio meio no ar. Talvez tenha sido uma coisa meio política. Ele também comentou sobre o fato de que... Ele sabe que as provas que ele participa nas clássicas, o pelotão vai se comportar de uma forma diferente, vai ter mais cobrança sobre a equipe dele, e que ele já tá preparado pra isso, e a equipe dele tá estruturada pra ajudar a controlar a fuga. Porque, obviamente, ele fica se beneficiando das equipes que ficam controlando a fuga, e daí ele é muito mais forte no final, e todo mundo que se sacrificou, ele dá na cabeça de todo mundo. E parece que é muito bacana, e ele tá preocupado com essa percepção das outras equipes em relação a ele. Então eu acho que ele quer ter não só uma boa performance, mas ele quer ser respeitado dentro do pelotão, fazendo parte de uma equipe que colabora com a dinâmica do pelotão. Existem vários ciclistas que eles não têm esse comportamento, um deles, até onde eu sei, é o Peter Sagan. Parece que dentro do pelotão ele não é um dos caras mais amados, porque todo mundo sabe da qualidade dele. Mas a equipe dele, o comportamento dele como capitão da equipe, não faz com que a equipe colabore na dinâmica do que deveria acontecer. Então, boato, se é boato ou se é verdade, eu não sei, mas eu acho que tem uma probabilidade bem grande de ser verdade. E daí perguntaram pra ele sobre o Mundial de Ciclismo que vai acontecer na Suíça, ele foi curto e grosso. Não é pra mim, muito difícil. Talvez isso seja uma coisa pra gente aprender como amador, né? Porque eu, Samuka, né? Tem várias pessoas que... Ah, Samuka, vamos lá fazer tal prova? Eu falo assim, não, é difícil. Eu não consigo. Ah, para! Como assim você não consegue? Eu falo, eu não consigo, não é minha característica, eu não tenho tempo pra treinar, eu não tô treinando pra isso. É que ridículo, eu querendo me comparar ao Avatar. Mesmo sendo uma comparação distinta, só de comportamento, não dá. Daí estão me sacaneando, já que eu fiquei sabendo que o meu canal é que só fala do Avatar e só fala da Soul. É Soul Muka, né? Soul Muka, alguma coisa assim. É isso, galera! Só pra fazer um... Sei lá, uma informação, um bate-papo de sexta-feira, né? Tchau, um bom final de semana pra vocês. Nosso segundo final de semana de 2020. Esse ano já começou bem. Zanatta, vai lá com o Peter Saga, descobre lá se ele é... Se ele é amado dentro do pelotão ou se todo mundo olha pra ele com o nariz meio torto. É isso, tchau! Specializer de novo. Top de linha, hein? Eu vou ser tranquilamente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.